Fala, pessoal! Alessandro Loyola aqui. Vou fazer um comentário mais ou menos rápido com relação à resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2333, agora de 2023. A resolução polêmica que adota, abre aspas, adota normas éticas para prescrição de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes, contraindicando o uso com a finalidade estética e ganho de massa muscular. Basicamente, o que essa resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2333 está falando é que dar testosterona para o homem para ele poder ficar mais forte, ou dar esteroide anabolizante por fins estéticos para que ele emagreça ou ele ganhe massa muscular, o Conselho Federal de Medicina considera isso não ok. É curioso porque, por exemplo, se eu quiser dar testosterona para uma mulher que se acha homem, para que ela desenvolva caracteres masculinos, segundo a resolução do CFM, isso está ok. O fato dessa mulher que se acha homem fazer um procedimento cirúrgico para poder retirar as próprias mamas, um procedimento que é invasivo e coloca a saúde dela em risco, tem seu grau de insegurança, é um procedimento cirúrgico, afinal de contas, e isso é feito por fins estéticos, afinal de contas, aquela mulher olha um homem e fala assim, eu quero ser um homem, um homem não tem mamas, então eu quero que retire as minhas mamas. Isso é feito por fins estéticos e segundo o Conselho Federal de Medicina, parece que isso está ok. Se essa mulher quiser utilizar hormônio, esse homem, essa mulher que quer virar homem, se ela quiser usar testosterona para que ela adquira pelos faciais e pelos corporais, afinal de contas, aquela mulher olha um homem e fala, puxa, um homem tem barba, esteticamente eu quero parecer um homem, então eu quero ter barbas. Se ela quiser tomar hormônio masculino para que ela desenvolva pelos faciais, segundo o Conselho Federal de Medicina, aí está ok, ainda que isso seja por fins estéticos. Só que eu dar testosterona para o homem por fins estéticos, segundo o Conselho Federal de Medicina, não, isso não é ok, nem dar testosterona, nem algum hormônio anabolizante. Eles falam que isso é para a segurança do paciente, então vamos lá. A oxandrolona, por exemplo, é um hormônio esteroide anabolizante androgênico, e a oxandrolona foi estudada para poder ser utilizada, entre outros casos, em crianças que foram vítimas de queimaduras graves e estão internadas no UTI. Se eu pegar essas crianças e der oxandrolona para ela, que é um hormônio esteroide anabolizante androgênico, um índice de complicações, de morte, de catabolismo levando a infecções oportunistas, isso tudo melhora. Eu posso dar oxandrolona para uma criança queimada no UTI, isso é ok, isso melhora a segurança dela, isso melhora a sobrevida dela ao trauma que ela sofreu. Mas se eu der oxandrolona para um homem saudável, para que ele ganhe massa muscular, segundo o Conselho Federal de Medicina, eu vou estar colocando esse homem em insegurança, estou causando um risco de dano à saúde dele. Eu posso dar oxandrolona para uma criança no UTI? É ok. Dar oxandrolona para um homem saudável para ele ficar forte? Não, não é ok, é perigoso. A nandrolona, que é um outro esteroide anabolizante androgênico, ela é utilizada em homens com AIDS para diminuir a sarcopenia e diminuir o grau de desnutrição, melhorar a massa muscular, melhorar a composição corporal. Então eu posso dar nandrolona para um homem com AIDS, isso é bom para ele, isso melhora a saúde dele, isso melhora a sobrevida dele. Mas se eu der nandrolona para um homem que quer ganhar massa muscular, bom, aí eu estou colocando a saúde desse homem em risco. O estanasolol, que é um esteroide anabolizante androgênico também, 30 vezes mais anabolizante que a testosterona, ele é utilizado em longo termo, durante vários anos. Você pode dar estanasolol para alguém que tem anjoedema hereditário. Ok, não tem problema nenhum, isso é bacana, isso é bom para a pessoa, isso controla o anjoedema. Eu posso dar estanasolol para poder tratar anemia. Pessoas que estão com anemia muito grave, eu posso dar estanasolol para poder dar aquela turbinada na medula e o cara sair da anemia. Só que se eu der estanasolol para um homem saudável, para que ele ganhe massa muscular, eu estou colocando ele em risco. Eu posso dar estanasolol durante anos para uma pessoa que tem anjoedema hereditário. Ok, bacana, isso é bom para ela. Mas se eu der para um cara que ganhar massa muscular, eu estou colocando a saúde desse paciente em risco. A quantidade de ignorância que tem na condução do uso de esteroides anabolizantes androgênicos, incluindo aí a testosterona, a quantidade de ignorância que cerca esse tema é quase absurda, é quase surreal. Porque você pode ir lá, a mulher está com o seio caído, e ela quer fazer uma cirurgia plástica. Aquele seio caído não coloca a coluna dela em risco, não coloca ela em nenhum, não causa nenhum problema de saúde para ela exatamente. Mas ela se sente angustiada, deprimida, ansiosa, de alguma maneira, porque esteticamente ela se olha no espelho e ela não gosta do que ela vê. Essa mulher pode se submeter a um procedimento cirúrgico e fazer uma mamoplastia, ou se ela tiver um seio muito pequeno, colocar uma prótese mamária, o que for, ela pode se submeter a um procedimento cirúrgico invasivo, invasivo, com anestesia geral, no centro cirúrgico, simplesmente por motivos estéticos. E isso está ok. Mas se eu der testosterona ou esteroide anabolizante para o marido dela, pelos mesmos motivos estéticos, porque ele quer perder barriga e quer ficar forte, aí eu estou colocando esse cara em risco. É um mal para a saúde dele. Isso não pode ser feito. Se você tiver um paciente, um homem qualquer, que sofreu um trauma na face, e de repente precisa fazer uma cirurgia de prótese de maxila, ou prótese dentária, o cara vai lá cortar a gengiva, vai enfiar uns pinos na maxila dele de titânio, e vai encaixar dentes artificiais parafusados. Bom, tudo bem. Aquele trauma facial e aquele dente quebrado não causavam exatamente dificuldade de alimentação naquele indivíduo, não tinha nenhum grande problema para a saúde dele. Só que ele se tornou um cara mais antissocial, ele não saía de casa, ele não sorria tanto, ele não ia com os amigos para o bar, ele evitava ter algum relacionamento romântico, porque aquele dente quebrado, por algum motivo, embaraçava ele, deixava ele constrangido, envergonhado, ansioso, angustiado, por algum motivo. E aí, ok, beleza, é bacana. Vai lá e coloca uma prótese, faz a sua cirurgia da maxila. Simplesmente por motivos estéticos. Nesse caso, tá ok. Mas se eu pegar esse mesmo homem e quiser dar nandrolona para ele poder ganhar massa muscular por motivos estéticos, isso sendo feito de um modo controlado, com exames, com acompanhamento médico, mesmo assim, não, não, isso não pode, isso é errado. Eu posso fazer uma cirurgia invasiva na boca daquele cara, mas eu não posso dar um comprimido e pedir para ele ir para a academia. E por aí vai. Tem um monte de situações em que você fazer o cara perder, gordura e ganhar massa muscular, vai restaurar a autoestima, vai restaurar a autoconfiança. E a medicina não deveria ser simplesmente toma aqui esse remédio e some. Não, o cara vai utilizar isso com acompanhamento médico, tudo bonitinho, com exames, para que ele tenha o benefício com baixo risco do uso daquela substância. Sim, com efeitos estéticos, por que não? Cirurgia plástica, médico efeito estético, a injeção de ácido hialurônico e botox na cara é para fim estético. Você tem um monte de procedimento odontológico que é feito para fins estéticos. Várias coisas são feitas para fins estéticos, mas eu não posso pegar um homem saudável, segundo o Conselho Federal de Medicina, eu não posso pegar um homem saudável e dar testo ou esteroide anabolizante para ele, mesmo que eu o acompanhe, mesmo que eu saiba o que eu estou fazendo, porque isso é um perigo para a saúde daquele indivíduo. Isso traduz um nível de bobagem, de agenda ideológica, de anticientificismo, de antimedicina, que viola qualquer princípio hipocrático que a gente tenha feito juramento no momento de pegar o diploma. Se aquele sujeito acha que ele vai melhorar a qualidade de vida dele, ganhando mais massa muscular, se isso vai ser feito com acompanhamento médico, exatamente qual é o problema que existe ali? Porque eu não posso colocar prótese na mama da esposa dele, eu não posso colocar botox e ácido hialurônico no rosto da esposa dele, eu não posso dar hormônios para mulheres que se acham homens para que elas assumam um fenótipo masculino, isso tudo é ok. Mas o coitado do homem saudável que quer ganhar massa muscular não pode utilizar testosterona nem esteroide anabolizante, porque para ganho de massa muscular ou para fins estéticos, segundo o Conselho Federal de Medicina, isso é errado. Isso faz parte das várias agendas absurdas, progressistas desse povo woke que está ditando as regras de comportamento da sociedade, mesmo quando isso viola as vontades de comportamento da própria sociedade. Muito mais inteligente seria a gente orientar médicos e pacientes que essas substâncias estão disponíveis, procure um profissional capacitado para poder fazer o acompanhamento do tratamento que você quer. Eu mexo com terapia de reposição de testosterona, já utilizei esteroide anabolizante em pacientes que precisavam perder gordura, melhorar a composição corporal, ganhar massa muscular. Isso feito com acompanhamento e de modo bem rigoroso, acompanhamento clínico, score de sintomas, exames laboratoriais, correção, pequenos ajustes, esclarecimento e orientação do paciente. Os resultados dessa conduta são extraordinários. Você modifica a vida daquele indivíduo, você melhora a autoconfiança dele, autoestima, de repente ele restaura um relacionamento que não estava dando muito certo, ele passa a dar mais atenção para a esposa, ele tem energia para poder brincar com os filhos, para gerar prosperidade para a família dele. Nós temos no Brasil 60%, 6 de cada 10 brasileiros, ele sofre de sobrepeso ou obesidade. Isso dá mais ou menos 96 milhões de pessoas, o que equivale a 4 Austrálias inteira, de gente com excesso de peso no Brasil. O sobrepeso e a obesidade estão diretamente relacionados ao aumento da incidência de doença cardiovascular, síndrome metabólica, diabetes mellitus, câncer, artrose de quadril, problemas de coluna, perda de dias no serviço, obesidade. Bom, o uso de testosterona e esteroides anabolizantes é uma boa maneira de você tirar o cara do momento de inércia dele e de repente estimulá-lo a frequentar uma academia, começar a fazer dieta, afinal de contas você está tomando remédios, fique esperto, vamos fazer uma dieta, vamos para a academia. Todos os pacientes que eu acompanho, eu sou muito chato com eles, com relação à atividade física. Eu falo, 50% do tratamento são os exames que eu vou analisar, seus e o planejamento terapêutico que eu faço. Os outros 50% do tratamento é você, filhão, porque eu não vou na sua casa pegar pela sua mãozinha para te ensinar a comer direito, eu não vou na sua casa pegar pela sua mãozinha para você ir para a academia, você vai ter que se alimentar direito e você vai ter que ir para a academia. Essa é a parte que você tem que fazer. A minha parte, cuidar de que esse tratamento seja seguro e eficaz para você, individualizado caso a caso. Mas quando o Conselho Federal de Medicina vem com esse tipo de normativa, ele gera uma onda de narrativas que afastam os pacientes da busca por esse tipo de tratamento, que pode ser benéfico para eles, esse tipo de normativo de resolução não esclarece nada, só confunde mais ainda, e assusta os médicos, porque se o paciente chegar no consultório e de repente ver que ele está com algum sintoma, o médico está assustado por causa da resolução do CFM e mesmo aquele paciente tendo indicação, ele está com tanto medo de perder o registro dele que ele vai acabar não passando o tratamento adequado para aquele paciente. Infelizmente, a quantidade de narrativa que está aí é muito grande, mas se a gente agir sempre dentro de ciência, dentro do preceito médico, médico humano, de atender as demandas do paciente segundo aquilo que eu sei que é seguro e eficaz para ele, esse tipo de prática médica que não está associada à Big Pharma, não está associada a você querer agradar plano de saúde nem nada, o compromisso é com o paciente como deveria ser, como deveria ser, com o paciente, com o resultado do paciente, com a segurança dele, segurança e eficácia. Se o médico vai agir dessa maneira, sim, ele vai ter que pensar que em alguns homens o uso de testosterona e esteroides anabolizantes é justificado, ainda que seja por efeitos estéticos, porque a gente não é só corpo, nós somos corpo, mente e espírito e muitas vezes uma, entre aspas, você dá esse impulso para o cidadão, seja por meio de hormônios ou que sejam esteroides anabolizantes, esse impulso vai tirar o cara daquele momento de inércia e de repente ele vai começar a fazer atividade física, ele vai perder peso e vai sair de um fator de risco que seria a obesidade ou a ausência de atividade física, tudo isso precipitado por um gatilho que foi um tratamento inicial, por que não pegar um motivo estético, motivo estético, movimento uma indústria milionária no mundo e se nós soubermos usar essa ferramenta em prol do paciente, você pode conseguir resultados muito bons, a vaidade é uma boa ferramenta a ser trabalhada em prol da saúde, porque é abrir mão dela, nós fazemos tantas coisas aí que não são exatamente por causa da saúde, que são por causa de dinheiro, que tal começar a fazer alguma coisa em prol do próprio paciente, eu sigo o Conselho Federal de Medicina, afinal de contas é o Conselho que rege as ações, o padrão de comportamento e de prescrição da minha profissão, não tem jeito, mas eu discordo profundamente e acho lamentável essa resolução 2333, que foi mal escrita, foi mal aconselhada, completamente desconectada das evidências mais recentes, ela parece alguma coisa saída de 40, 50 anos atrás, é um absurdo, ah, porque isso pode causar doença cardiovascular, meu filho, tem evidências, por exemplo, que mostram que se dois pacientes infartaram, aquele que tem a testo mais alta tem um risco menor de reinfarto, e aquele que tem a testo mais alta, caso os dois pacientes infartem novamente, aquele que tem a testo mais alta tem um índice menor de mortalidade do reinfarto, a testo protege o cardiovascular dele, testosterona não causa fenômenos tromboembólicos, tromboembolismo venoso, já caiu por terra isso aí, isso é evidência já de 30 anos atrás, parece que os caras não estão atualizados, testosterona não causa câncer na próstata, certo? Vamos parar com essa conversa aí, ah, vai tomar testo, tem que fazer isso mesmo, porque olha quantas pessoas vão ter câncer por causa da testo, não existe nenhum estudo mostrando que o uso de testosterona causa câncer na próstata, a bem da verdade, pacientes que tem ao longo da vida níveis de testo mais próximos do quartil superior sofrem menos com transtornos na próstata que pacientes no quartil inferior, parece que quanto mais testo o cara tem, menos problemas na próstata ele apresenta, não existe um link associando testosterona com câncer na próstata, vamos parar com essa bobagem, e por aí vai, enfim, infelizmente, resolução do Conselho Federal de Medicina, que a gente tem que seguir dentro da nossa profissão, essa resolução 2333, tudo bem, a gente segue, mas eu deixo aqui o meu parecer, minha avaliação, discordo, não é porque é uma coisa, não é porque todo mundo diz que uma coisa errada é certa que ela se torna certa, não é porque todo mundo diz que uma coisa certa é errada que ela se torna errada, o que é certo é certo, o que é errado é errado, e essa resolução do Conselho Federal de Medicina tem tudo para poder empurrar pacientes para o uso não acompanhado de substâncias que poderiam ser benéficas para a saúde dele, e agora, por causa desse uso incorreto, ele vai ter danos ao invés de benefícios, porque o profissional capacitado que deveria acompanhá-lo está assustado por causa do Conselho Federal de Medicina. Nada de novo no Bostil, como sempre. Fica aqui minha avaliação, e eu não podia deixar passar uma coisa dessa sem fazer, sem pronunciar alguma coisa a respeito. É um equívoco. Sigo tratando meus pacientes, resultados fantásticos, colegas médicos, verifiquem a testosterona dos seus pacientes, deem testo para esses caras se for necessário, utilizem recursos suplementares, medicações, moduladores seletivos de receptores de estrogênio, tratem seus pacientes. Testosterona é uma pandemia silenciosa que está afetando no Brasil, no mínimo, 5 milhões de homens, e menos de 10% deles recebem a assistência necessária. Então vamos identificar esse público e vamos tratar eles direitinho. Grande abraço, pessoal!